Olá, tudo bem? Estou aqui com a minha família, minha esposa Débora, minha filha Giovana, minha filha Marcela e dois componentes também da nossa família que são a Vick e, você está vendo aqui, a nossa nova integrante aqui, a Joy. Esses dois animaizinhos foram adotados pela gente. A Vick nós adotamos quando estivemos lá em Minas Gerais, num colégio. Ela estava ali abandonada e nós então resolvemos trazê-la para cá, para Tatuí, interior de São Paulo, onde moramos e tê-la como um novo integrante da família. E recentemente apareceu aqui para nós a Joy, que é um filhotinho de andorinha. Ah, é como o Miquel explicou melhor, a vizinha é que encontrou e nos deu então para que nós a adotássemos. E ela tem feito parte da nossa família também há algum tempo e está bem ambientada já, bem tranquilinha, bem acostumada, como vocês podem ver aqui no ombro do Miquel, que é o nosso caçula. Eu estive pensando sobre esses animaizinhos e esse momento que estamos vivendo, que é justamente a virada do ano. Estamos a poucas horas de começar o novo ano, 2017, e muitas pessoas nessa época desejam paz, desejam um ano novo de felicidade, de harmonia, de muitas coisas boas. Esses bichinhos que nós temos aqui são órfãos, podemos dizer assim, mas eles já aprenderam a confiar na gente. Com certeza eles não pensam no futuro, não sabem o que vai acontecer, mas eles sabem que podem confiar na gente, sabem que nós temos um grande carinho por eles, nós nos alimentamos, nós nos cuidamos deles, nós fazemos carinho deles, e isso lhes dá segurança, conforto. O ano novo daqui a pouco começa e a gente não sabe realmente o que vem por aí. Nós desejamos a você que está nos assistindo um ano de felicidade, um ano de paz, mas nem sempre a paz e a felicidade são uma constante em nossa vida. Na verdade, nesse mundo de pecado, nesse mundo que vive um grande conflito, dissabores, lutas, doença, até a morte, elas rondam nossa vida. E a gente acaba tendo que enfrentar coisas que não trazem tanta felicidade a si, quanto a gente deseja, sempre, a cada virada de ano. Mas uma coisa podemos ter certeza, Deus cuida de cada um de nós. Existe um texto do Evangelho que diz que Deus, ele conhece cada fio de cabelo que nós temos ou já perdemos, Deus não deixa de ver nenhum pardalzinho que cai de uma árvore ou que perde a vida. Deus sabe tudo, Deus administra tudo. E o importante é saber que nós estamos nas mãos desse Deus que cuida, ama e que tem um plano especial para nós. Eu quero compartilhar com você um texto que está lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, verso 10, que diz assim, verso 11, na verdade, Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nunca se esqueça disso, de que Deus tem pensamentos de paz para você. Pensamentos bons, ainda que as coisas nem sempre deem bem na sua vida. Que Deus possa realmente estar ao seu lado em cada momento, Ele estará ao seu lado em cada momento no próximo ano, mas que você possa estar, sim, ao lado de Deus, confiando no cuidado dEle, assim como se são animaisinhos, confie em nós, você possa confiar também nesse Deus cuidadoso, amoroso e que prometeu que o Filho dEle breve voltará. Menos um ano para a volta de Jesus. Que essa seja realmente a nossa grande esperança, o grande fator de motivação para o ano que começa. Fica aqui o nosso abraço e um desejo de um ano de muitas bênçãos para você, aqui da família Borges. Grande abraço. Tchau. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Deus abençoe vocês. Você não vai falar feliz ano novo, Jeremias? Dá pra. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Obrigado.